Receita Federal Brasil, os riscos em aderir ao HERCT. Como vocês já devem saber, este ano o Brasil aprovou o programa de regularização de bens não declarado no exterior. Neste vídeo vamos analisar os riscos em aderir ao regime de regularização, o HERCT, o R-E-R-C-T. Bom dia, eu sou Enzo Caputo com SwissBankingLawyers.com. Risco número 1. A declaração de regularização deve ser feita somente após uma análise muito forte de sua documentação. Caso você realize a divulgação sem ter a documentação adequada, você poder estar cometendo um grande erro. Por este motivo, é tão importante você optar por uma equipe de profissionais especializados no regime de regularização e que estejam presentes tanto na Suíça como no Brasil. Eu, Enzo Caputo, sou um abogado especialista em direito bancário e posso ajudar você a lidar com o banco com você por sua conta secreta. O Dr. Bata Simões, experiente abogado tributário, irá analisar a documentação e realizar o procedimento do HERCT de forma adequada e não gerar problemas para você no futuro. Em outras palavras, o primeiro risco é realizar o HERCT sem a documentação completa. Risco número 2. Declarar seu bem sem ter realizado um planejamento tributário para o futuro. A lei afirma que não se deve apenas realizar a declaração, mas também que você tenha de rectificar suas declarações anuais de imposto de renda de 2014 e 2015. A partir da declaração, você deve ter cuidado com como manter os seus ativos no exterior a estesura fiscal mais eficiente. Declarar sem um planejamento é um grande risco que deve ser evitado. Por isso, uma cooperação entre abogados suizos e brasileiros pode fazer toda a diferença e resultar em grandes benefícios financeiros. Risco número 3. Somente um time multinacional pode garantir proteção integral. Esse também é um grande risco. Você deve se preparar para o futuro e se antecipar a problemas que possam seguir após a declaração. A lei do HERCT afirma que você deve manter em boa guardia por cinco anos toda a documentação referente aos bens declarados no HERCT. Por esse motivo, é muito importante que você seja assessorado por uma equipe internacional como a nossa. Se a Receita Federal questionar algum documento, apresenta que você precisará de abogados para te defender. Contudo, o maior risco do HERCT é não aderir ao programa. Não aderir ao HERCT. Esses são os maiores riscos. Nossa experiência prova que o mundo mudou e a transparência e a abertura fiscal será cada vez mais forte. Não declarar é um grande erro. Até mesmo pessoas que não têm mais bens devem declarar. Veja, os bancos podem ser obrigados a fornecer uma lista de saída de clientes. Lista de saída de clientes. La Lever List, em inglês. Clientes que tinham contas e desapareceram. Pegue esta oportunidade e faça perguntas gratuitas. Pegue o telefone e me ligue o número 0041442124404. Eu te garanto e te protejo com total sigilo e discreção. Podemos nos encontrar no Brasil ou na Suíça. Estou aqui para ajudar. Bom dia! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma